A Pouco Tempo Se der bom frutos permanecerá, mas se der bom frutos permanecerá. Eu só sei que a natureza dá, mas a modernidade não quer compreender. Esse bicho homem tem que resgatar, resgatar os princípios para um novo viver. Acorda a humanidade, desperta a consciência. Acorda a humanidade, desperta a consciência. A Pouco Tempo